A bola com ele, olha o Racing chegando, pode pintar o primeiro gol, o Dias bateu para o gol, 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 gol! Gol! É do Racing! Marcelo, Marcelo, Marcelo Dias! Para enlouquecer o El Cilindro! Para botar fogo no clássico de Alvegeneda! E impressionante o que consegue o Racing, com dois jogadores a menos! Acredita, empurrado pelo seu torcedor, vai para cima, luta, se Vitanich muito feliz, tocando essa bola atrás, escolheu o canto, colocou na rede, Dias abre o placar no finalzinho do jogo! Olha para a sua torcida e diz, a felicidade mora aqui!